Aqui né, estamos sempre em busca da informação, a equipe, a gente não trabalha sem a equipe, sem esses dois aqui a gente não faz absolutamente nada, sem apoio de vocês também não, estamos juntos. A falta de hoje é aqui no Jardim Paulistano, no bairro nobre de São Paulo, próximo ao Shopping Guatemi, aonde o ex-médico Jorge Abdel Massim vai ser transferido para o presídio, presídio do interior de São Paulo. A prisão dele foi revogada e nós estamos aqui, o plantão aqui da imprensa, em frente ao prédio aonde ele está hospedado. Eu sou Slym Brito, youtuber, produtor de conteúdo, em cima da notícia mostrando para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.